olá sejam bem vindos ao meu canal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês que com um pouco de criatividade e coisas que você já tem no seu armário você pode fazer da sua coleção de suculentas uma grande atração olha gente que coisa linda feita apenas com essa latinha e se você ainda não é inscrito no meu canal não deixe de se inscrever ative o sininho para receber as minhas notificações compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like o seu comentário não esquece também de me seguir no instagram e agora vamos para o passo a passo então pra começar eu vou usar essa lata de 400 gramas eu vou aplicar o primer na lata esse primer é para metais pet e vidro além dele ser uma base preparatória para tinta ele também vai proteger a lata contra corrosão e agora com o rolinho eu vou espalhar o primer e agora com o rolinho eu vou espalhar o primer eu dei a primeira demão vou aguardar a secagem vou passar mais uma mão de primer depois eu volto com vocês já secou as duas demãos de primer que eu passei e agora eu vou passar a tinta pva para artesanato eu escolhi a cor saara eu vou passar a tinta pva para artesanato eu vou passar a tinta pva para artesanato eu vou passar a tinta pva e para adiantar mais um vídeo vou acelerar o processo de secagem com o secador mas você também pode deixar secar naturalmente então esse foi o fundo que eu escolhi para fazer a parede né mas eu não vou deixar assim liso eu quero dar um efeito diferente mais rústico eu escolhi a cor caputino e vou puxar com a esponjinha essa esponja aquela de lavar louça eu cortei ó e aí você pode fazer esse efeito ou então também tem aquela esponja com efeito de textura que ela é toda furadinha também fica legal e olha só como ficou tá vendo ó eu passei a esponja e ficou esse efeito aqui eu gosto fica super legal como falei para vocês quiser fazer textura também fica seu critério agora para começar a decoração eu vou fazer com molde de silicone e vou fazer com biscuit mas todas essas peças porta janela vasinho plantas você pode também fazer com EVA tá certo E aí E aí E aí Então aqui eu já fiz a porta, a janela, o vasinho, fiz os cogumelos que depois eu vou fazer as bolinhas para deixar um detalhezinho bem legal, a folha, a cerca e as florzinhas, agora eu vou desenformar, olha como vocês podem ver, não sei se vai dar para o Edson mostrar aqui, a porta tem vários detalhezinhos, você pode deixar até nessa cor natural, mas eu vou destacar com outra cor de tinta para ficar mais visível, mas não tem problema nenhum, se você colocar aqui na lata, ele vai ficar bonito assim também, tá bom? A mesma coisa a janela, tá vendo? Mas eu vou fazer detalhezinho, vou pintar para poder destacar esses detalhes aqui, tanto na cerca quanto no vasinho, eu vou usar a mesma cor da tinta que eu usei aqui na lata, a cor Saara, para fazer os destaques, tanto na porta quanto na janela. A porta tem detalhe de dobradiça, de maçaneta, então eu vou fazer todos esses detalhes na cor dourado solar. . . . . Tchau, tchau. E olha só, gente, como ficou depois de seco, os detalhes todos destacados, tá vendo? Da porta, das janelas, a cerquinha, fiz aqui os cogumelos, também as florzinhas, pintei e fiz os detalhezinhos. Aqui, eu já deixei pronto o telhado e a luminária para o vídeo não ficar muito comprido, mas eu vou ensinar para vocês como que eu fiz. Então, eu peguei a massinha de biscuit, vou fazer uma tira dela, né? Corto um pedacinho assim e modelo na minha mão. Tá vendo? Ela vai ficar mais ou menos no formato dos telhadinhos que eu fiz. Aqui, eu pintei a massinha nessa cor aqui, ó, cerâmica da tinta PVA para artesanato. A mesma coisa, o número, eu fiz aqui o numerozinho que eu vou colocar na casinha. Eu usei esse mesmo tijolinho, só achatei um pouquinho mais, né? E pintei da cor concreto. Agora, para fazer a luminária, você pode usar o biscuit na cor marrom, que foi o que eu fiz. Eu vou só aproveitar aqui a branca para mostrar para vocês como que eu fiz essa luminária. Pega um pedacinho, faça um formatinho de bolinha, ou se você preferir quadrado, não tem problema. Aqui vai ser essa base aqui. Pega outro pedaço. Faça uma tirinha. Aqui, vocês podem colar com a cola instantânea ou com a cola branca também. Essa parte, eu viro aqui. E agora, essa outra parte aqui, eu faço um quadradinho que vai ser a luminária. Ó, aí fica assim. Você pinta da cor, do formato que você achar melhor, tá certo? As peças já estão todas prontas, como eu falei para vocês. Eu fiz em biscuit, mas você pode fazer em EVA, dá muito bem para fazer a porta, a janela, o telhado. Dá para fazer tudo em EVA também, fica super bonito. Eu vou colar as peças com a cola instantânea. Vou começar pelo telhado. Pronto, o telhadinho já está colado, agora eu vou começar a montagem das outras peças. Olha só, gente, como ficou. Já está seco, já colei todas as pecinhas. Ah, esqueci de mostrar para vocês. Esse daqui é um aplique de MDF, que eu pintei com tinta e só escrevi bem-vindos. Fiz os três furinhos aqui embaixo com a furadeira. Você também pode fazer com prego. E agora, eu vou passar o verniz geral, tá certo? Gente, eu estou usando o verniz em spray, mas vocês também podem passar aquele com pincel, tá? Então, agora eu vou aguardar a secagem, depois eu volto com a plantinha já plantada aqui para vocês verem, ok? E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Gente, olha que coisa linda que ficou isso, olha. Esse tema de jardim encantado ficou uma gracinha. E as suculentas ficam mimo aqui também, né? Você vê, uma simples latinha, você faz um trabalho tão lindo desse daqui, que você pode vender, presentear, dar de lembrancinha. Super lindo mesmo! E nesse friozinho, né, gente? Ainda na quarentena, quem ainda está, né? Com grupo de risco, as pessoas que não podem sair de casa. Que coisa legal para fazer! Você passa o seu tempo, se distrai e produz peças lindas, né? E além de tudo, estamos ajudando a reutilizar as peças, né? Protegendo a natureza. E falando do friozinho, uma curiosidade. Da onde vocês estão me assistindo aí? Eu estou aqui em São Paulo, gente. Está um frio danado. Está 9 graus hoje. Coloca aí nos comentários. Eu sempre converso com vocês, não sei de onde vocês são. Eu estou sempre interagindo, respondendo a todo mundo. Então, eu quero saber de onde você é. Qual o seu estado, qual a sua cidade, ou até mesmo de que país você está me acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, os seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza